E aí pessoal de Borra Dash aqui, como é que vocês estão? Bumbo One Coin Essa aí não me ajuda em nada E nós estamos aqui em Binovizer com o Azazel Ela não tem nenhuma vitória Ele tem uma vitória, mas só que precisamos de mais vitórias Essa aí não tá rendendo não O Azazel tem... Tem um ataque absurdo, então a gente precisa... Pulei em uma sala Ai, a gente precisa de um item decente pra ele Aqui não tem item decente O que é que tu faz? Freeze Effect não ajuda Ele basicamente precisa de uma coisa que aumenta a cadência de tiro dele Por causa que... Tá ligado? É uma bosta cadência de tiro dele Demora pra carregar, demora pra atirar Mas ele é OP É... Tipo assim, o amor de todo cara Numbi que começou no jogo O foda é conseguir o que a gente quer agora O foda é conseguir o que a gente quer agora De alguma maneira eu consegui manter o 9 vidas E o... E minha vida decorrente Quit suffering Não é... É melhor, mas não é pior É melhor Eu não posso reclamar muito melhor do Shork Eu jogando com o melhor ainda não consigo morrer né Caraca, eu tô retardado então... Ah, não me dá merda O block dá uma foda e agora me dá merda Eu vou tomar esse dano então e aí Que estranho tá me dando isso com esse andar Que estranho Que estranho Como é que esse bicho se esplóia velho Ai 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 Que caos velho Oh drago Quanto coração velho O único que eu não me importei foi o que explodiu na minha cara Ai 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 Que que tu faz jovem Put comand Beleza pode ser Pode ser mesmo né? Porque não tem muito spoiler que tinha pra pegar Ah dinheiro Ah Handjump Handjump é uma coisa que não funciona com ele Isso funciona Agora vai longe Agora vai longe Beleza Temos 9 vidas Ele chega a ser retardado Vai tudo ali Vamos usar o fogo pra sair Não estamos com muita vida aqui né Poison shots Poison shots Cara Azazel Com isso É Chega a ser retardado ele usar o brimstone né cara Ai 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 Pode ser Pode ser isso aqui 2 mosquinhas Toda proteger contra tirinhos Desnecessários Meu Deus Quase que eu fiz merda Quase que eu fiz merda Quase que eu fiz magnovo Quase que eu fiz Quase que eu fiz Quase que eu fiz Quase que eu fiz Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar E a nossa vida Nós vamos acabar recuperando né Já o coração do céuzinho ali né Virou um heart né mano Caralho Caralho Isso ai ta me seguindo Não é assim que funciona Aqui desvirar acesso Eu vi tão rápido velho Tá Nós temos um Gupy É um Gupy nós tamo É Tem que ver o lado errado mas não é todo Tem que ver Onde é que é? É um Gupy Tem que ver o lado errado mas não eu sem É um Gupy É um Gupy Tem que ver o lado errado mas não é Tem que ver o lado errado mas não é Muito bem Tem que ver o lado O que vai acontecer? Fasted Baby, legal Mais você mesmo Eu não tinha visto, os que me salvaram, legal Aqueles dois, não tem isso Não tem a... Não achar a palavra Só que os dois não estão com XL, então não são duas salas de item Estranho que eu não achei ainda uma peta marcada aqui A Curse of Darkness é um nojo de tu enxergar as coisas Deixe-me matar não Não tem de tears up Uh, e muito coração Uh, tem uma pedra marcada Um... 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 I'll kill you Cargate-hour-Zenerge Eu vou manter esse aqui Pra aparecer um melhor vamos só eu usei eu usei é bom ai ai tem que esperar essa partezinha assim quando eu tenho muita sorte que alguma coisa vai dar errado certo pode ser first effect vamos ver o que é isso aqui tá dando mais de cima uma arma tipo a a visão em telha guiada é uma coisinha simples meio tosse aqui eu vim pra cá não vim não o site set isso aqui pode ser perigoso mas vamos pegar agora vamos lá coloca isso aqui carrega e vai o 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 xl o 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 onde é que a gente não olhou ainda o 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